Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Ilha da Boa Vista enfrenta no presente problemas no abastecimento de combustíveis, particularmente de gasóleo, gasolina e gás. Autarcas da Ilha do Fogo reúnem-se com o vice-primeiro ministro para discutirem a criação de uma agência de promoção de investimento privado da ilha, bem como a criação de uma zona econômica especial para toda a Ilha do Fogo. A cidade de São Filipe deve ter dentro de nove meses um novo matadouro municipal que deve custar 35 mil contos. Uma das principais rádios da Guiné-Bissau suspende o programa de debate político por razões de segurança. Principal opositor do presidente do Senegal, afastado pela justiça de uma candidatura às eleições presidenciais deste ano. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite. Seja bem-vindo a este espaço informativo com a técnica do Wilson Andrade e o Anatole Lima na edição e apresentação. Por além de outros companheiros, vamos estar consigo neste serviço informativo. A Ilha da Boa Vista está a enfrentar no momento problemas nos abastecimentos de combustíveis, nomeadamente gasóleo, gasolina e também gás. Nos postos de abastecimentos, os clientes não estão a conseguir o fornecimento desses combustíveis há já algum tempo, conforme apurou o Oscar Monteiro. A Rádio de Cabo Verde procurou saber, junto da sessão dos operadores de turismo da Boa Vista, a situação atual. O presidente da organização confirma a ruptura desses combustíveis no mercado local, principalmente nos postos de revenda, o que tem atrapalhado as atividades de vários operadores profissionais e a sociedade no geral. Nós temos essa informação, mas esse é um problema que não vende agora. Esse problema vem de alguns meses atrás. Inclusive, em novembro, eu estive num encontro com a ministra da Coesão Social e com o presidente da Câmara, onde eu expus esse problema. Através da minha página do Facebook também já cheguei a expor esse problema. Falei também com o ministro do Turismo, Carlos Santos, a expor o problema. E já falei com pessoas ligadas à Shell e à Enacol para expor o problema. Da parte da Enacol, eu sei que eles estão a tentar resolver o problema. Eles vão partir do dia 8, segundo eu sei, e vão ficar com a gerência do espaço, porque eles dizem que o problema tem a ver com a gerência lá da bomba. Em relação à Shell, eu não sei qual é o problema, mas já falei com pessoas ligadas para ver se eles resolvem esse problema, porque só para ter uma ideia, por exemplo, nós, a empresa que eu represento no Limites, no dia 30, que foi o último dia do mês de dezembro, nós estivemos na bomba da Shell até às 8 da noite para pôr combustível, porque a gente não tinha certeza que na terça-feira, no dia 2, que a gente ia ter combustível para trabalhar. Ogino Almeida garante que a ilha tem stock de combustíveis no Porto de São Rei para o estesamento e que provavelmente o problema reside na gestão dos revendedores. O presidente da Associação dos Operadores de Turismo da Boa Vista adianta que, face à instituição, estão a trabalhar na incerteza. O segundo, eu sei o problema de abastecimento das bombas. O relato que eu tenho das pessoas ligadas à Shell e à Anacol é que no Porto da Boa Vista tem combustível, mas não chega às bombas. E há um motivo? Tem combustível e tem gás. O motivo eu não sei precisar, não sei se é um problema de gerência, isso eu não sei precisar, isso eu tenho que se falar com eles. Agora, o que é que eu sei é que há combustível estocado no Porto de São Rei, mas não tem nas bombas de combustíveis. Há uma incerteza e nós não podemos trabalhar nisso. Não há gás para as pessoas em casa, não há combustível para as pessoas trabalharem. Estou a falar no Limites, como outras empresas também do ramo e também os condutores, os taxistas, os iassistas e por aí em diante. A Ilha das Dunas, com problemas de abastecimento de combustíveis nos postos de revenda, o problema pode estar de acordo com o presidente da Associação dos Operadores de Turismo na gestão dos postos de revenda. E esta tarde a Rádio de Cabo Verde contactou a administração da Vivo Energia em São Vicente e segundo a empresa, a empresa não tem registro de problemas na Boa Vista. Em relação à Enacol, não conseguimos, fizemos vários tentativos, não conseguimos qualquer reação, qualquer contacto com a Enacol. É um assunto que vamos continuar a acompanhar para, então, entender melhor o que é que está a acontecer na Ilha da Boa Vista em relação aos problemas no abastecimento de combustíveis. Autarcas da Ilha do Fogo e o vice-peiro barista Olavo Correia discutiram a criação de uma agência para promoção de investimento privado da ilha durante o encontro que aconteceu na manhã de hoje, nos bosteiros. A criação de uma zona econômica especial da ilha, bem como os grandes investimentos como o alargamento do Porto de Valos Cavaleiros, passão da pista do aeródromo e conclusão do anel rodoviário foram outros assuntos abordados no encontro com a forma. Anabela Varela. Uma reunião produtiva e útil avançou Olavo Correia, vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças e do Fomento Empresariado, onde se falou do futuro da ilha, a criação da zona econômica especial do fogo, com o epicentro no vulcão, que vai permitir ter um turismo sustentável ligado ao ambiente e à natureza, transformar a ilha num centro de produção agroindustrial, pujante em matéria das indústrias criativas e com foco no capital humano e no investimento privado. Nós temos que ter incentivos fiscais para fiscais, temos que garantir o nível de serviço adequado para o nível dos transportes das conectividades e temos que ser capazes de irmos buscar esses investidores para virem para o fogo para investir. Por isso que é fundamental um alinhamento entre o governo e a Câmara Municipal, em matéria de atração, de promoção e de captação do investimento. E nós também discutimos aqui hoje a possibilidade de nós criarmos uma agência para promoção do investimento privado para a ilha do fogo, uma agência intermunicipal que tenha capacidade para desenvolver conceitos unificados, desenvolver uma marca para a ilha do fogo, ir à procura de investimentos, analisar o quadro que nós temos em termos de contexto e propor, e ser uma máquina que seja capaz de atuar no plano interno e externo para ter investimentos para a ilha do fogo. Para que tal aconteça o investimento em grandes infraestruturas é primordial, assim como um bom nível de serviço e também conectar fogo ao eixo Sotavento e com os Estados Unidos da América. Todas as ideias debatidas vão ser trabalhadas através de um documento estratégico ligado à Zona Económica Especial, um plano de desenvolvimento regional e uma agenda para que fogo se transforme. É claro que isto nunca vai acontecer de um dia para o outro. Portanto, tem temas que vão permanecer durante vários anos, porque para se identificar uma visão, vender uma visão, garantir uma liderança para implementar, desenvolver conselhos, financiamentos demoram anos, não é? Portanto, por isso é que esses temas devem ser trabalhados para que tenhamos uma visão conjunta, termos uma agenda conjunta, governo central, governo municipal e podemos concretizá-la, não é? A agenda é essa que terá a perspectiva de uma década, mas cujos resultados devem ser apresentados anualmente para que os cidadãos possam acreditar na mesma visão, defendeu Olavo Correia. Os autarcas, além de abordarem estes assuntos, também voltaram a falar de preocupações antigas, como a falta de inertes, a necessidade do alargamento do Porto de Valde dos Cavaleiros e da pista do aeródromo. Fábio Vieira, na qualidade de presidente da Associação Regional dos Municípios. Esta agenda de transformação que todos almejamos para a Ilha do Fogo pressupõe a realização de investimentos, investimentos públicos, mas também a ideia de nós gerarmos incentivos que atraiam mais investimentos privados. Portanto, há um tripé que deve ser montado aqui, governo, câmaras municipais e setor privado, portanto, na busca de soluções, na implementação ou na realização dos investimentos necessários, no sentido de darmos esse salto que nós queremos dar em matéria de desenvolvimento social e econômico da região Fogo e Branco. Vai ser lavrada uma ata desta reunião com os tópicos essenciais que foram abordados e, em função disso, vamos definir os deadlines. Vieira fez questão de ressaltar que as câmaras também têm o seu papel a cumprir, nessa agenda de transformação que se quer para que a Ilha do Fogo dê o tal salto de transformação. E o PIC vem em Santiago Sul e instou o governo a criar condições para se evitar consequências negativas para os moradores e viaturas que transitam entre Ribeirão Chiqueiro e Fontes Almeida no Conselho de São Domingos, derivados do mau estado em que ficou a estrada, aquela cidade que liga a pedreira em São Domingos, próximo àquela localidade. A problemática que tem a ver com o impacto da passagem de ar de caminhões que transportam e derdes é uma das preocupações colocadas pelos eleitos nacionais do PICV no balanço das visitas ao Círculo Eleitoral de Santiago Sul, cuja gestão cabarária em São Domingos é considerada positiva relativamente aos três conselhos que o compõem, conforme o Cândido Amorio Fortes. Os deputados do PICV reiteram a crítica aos efeitos para o trânsito e a saúde dos moradores, induzidos pela poeira que sai dos buracos e pelos próprios buracos provocados na estrada de Fontes Almeida pelos caminhões pesados que transportam inertes, mas sobretudo exigem ao governo que cumpra a promessa de requalificar aquela via em 2023. Apontam, por outro lado, para este ano projetos como um estádio municipal de salinização de água para a agricultura, casas de banho, reabilitação de tetos, requalificação urbana, asfaltagem, entre outros. Realça o deputado Manuel Brito, que permite uma avaliação positiva da gestão cabarária na região. A obra Natura Tras Câmaras Municipais, que está construindo a região de Santiago Sul, está em curso e boas perspectivas para o ano de 2023. É claro que a população de região de Praia, de São Domingos e de Ribeira Grande de Santiago está ganha com esse tras presidente de câmara. Praia está ganha com o Francisco, São Domingos e de Saganha com o Isaías e Ribeira Grande de Santiago está ganha com o Nelson. Mas, nossa preocupação também maior, ali na Fonte de Almeida, que não vem visita ali, não constata a reivindicação de população, mais ou menos, sobre a questão de estrada. É uma estrada que está em péssimas condições, que tapou em causa de circulação de pessoas nessa comunidade. Tapou em causa de emprego-vida de população. É preciso que o governo dê resposta. Isso é a promessa de campanha, mas no ano de 2023, aquela estrada ali tem iniciado obras. Mas, infelizmente, desde o momento, o Lississian nunca tem nenhuma resposta, a população de fontes que tem nenhuma resposta sobre a estrada. O PAICV insta o governo a criar condições para o correto exercício da atividade de extração e transporte de inertes. E esclarece-se, Manuel Brito admite benefícios da atividade da pedreira explorada por operadores chineses nas proximidades de fontes de Almeida. Porque a extração de inertes está de emprego, está até material de construção para empresas, construtora e também para a população. Mas também quem tem a responsabilidade é o governo, para criar condições para que esse caminhão ali circula, com melhores condições, e que para a população de fontes também circula, com melhores condições, que se trarca por e por em nenhum momento o risco de vida e de pessoas que te circulam ali. Na próxima sessão parlamentar, não te leves preocupação ali para o Parlamento, mais uma vez, é necessário que ela se trarca que te ligue Ribeirão-Chequeiro, fontes de Almeida. Mas também a população traz outra preocupação, que tem a ver com a água. A população ali, mas se pede, essa flama, a água se longe, essa abapanha, água, o ódio de água, onde está a situação, é necessário trazer água mais perto. Na próxima sessão da Assembleia Nacional, arranca na quarta-feira que vem, os eleitos nacionais do PECV fazem um balanço positivo das visitas ao Círculo de Santiago Sul, apontam obras em todos os três conselhos da região, mas criticam o Governo por não cumprir a promessa que fez em 2023 requalificar a estrada de Fontes Almeida. Antes já haviam reiterado, recorte-se, a crítica do Partido à forma como o Governo vem intervindo em áreas também da competência do Poder Local, como a reabilitação de tetos e casas de banho. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, a nove horas mais de doze minutos e meio. A Associação Colmeia está a preparar um documento com novas propostas, visando a melhoria das condições de vida das pessoas com deficiência. A informação foi avançada pela Presidente da Organização, Isabel Mouris, durante a jornada de reflexão, que, segundo a mesma, teve como objetivo sensibilizar as autoridades e a sociedade civil para a criação de respostas que melhorem as condições de vida dos cidadãos com deficiência. A Jornada de Reflexão é uma iniciativa da Colmeia, que, segundo Isabel Mouris, tem como objetivo sensibilizar as autoridades e a sociedade civil para a criação de respostas aos cidadãos que estejam ou contraíam algum tipo de deficiência, sejam elas crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência. Apoiar essa iniciativa, que é uma iniciativa das famílias, que a Colmeia apoiou, para, juntos, nós criamos essas respostas que são políticas públicas, que vai de encontro ao cidadão que estiver na condição da deficiência. Porque este documento também defende que nós devemos trabalhar essas respostas por faixa etária, porque 87% de deficiências são adquiridas. Somos nós, os ditos normais, que possam contrariar uma AVC, doenças de Parkinson, outros tipos, ou acidente de trabalho, ou acidente de aviação, que nós vamos precisar deste serviço de reabilitação e habilitação. A Associação Colmeia está a preparar o lançamento de uma petição, visando a melhoria das condições de vida das pessoas com deficiência. A petição vai ser encaminhada à Assembleia Nacional. Nós pretendemos, com esta petição, levar ao Parlamento na criação de algumas respostas para as pessoas que estão na condição da deficiência e de alguns serviços que são importantes para a pessoa, por exemplo, que estiver na condição da deficiência. Esse documento, que contou na sua elaboração, com o apoio de 15 especialistas nacionais e internacionais, tem pontos fundamentais para serem abordados. Avança Isabel Muniz. A petição tem quatro pontos importantes. É um serviço de intervenção precoce. A criação de uma equipa multidisciplinar, pluridisciplinar e setorial. A compartilhação das terapias que ainda não estão cobertas no sistema da previdência social. O professor de apoio. A parte do despisto vocacional e inserção profissional da pessoa com deficiência para prepará-los para entrar no mercado de trabalho, assim como o emprego protegido ou apoiado, como nós queremos chamar, que é no sentido de nós termos pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades Especiais, Colmeia, foi constituída a 16 de abril de 2014 e tem como principal missão sensibilizar a população e os poderes públicos sobre a temática da deficiência para a criação de respostas e oportunidades para cada cidadão que possa estar na condição de deficiência. E a cidade de São Felipe na Ilha do Fogo deverá ter dentro de nove meses o novo matadouro municipal. A consignação da obra já foi feita. Deverá custar quase 35 mil contos e o projeto é cofinanciado pela Câmara Local e também pelo Fundo do Ambiente conforme o Elgio Andrade. O antigo matadouro municipal no bairro de São Bento, cidade de São Felipe, está com dias contados. O atual espaço vai dar lugar a uma infraestrutura moderna com melhores condições de trabalho e higiene de modo a melhorar a saúde pública. Entretanto, a Câmara Municipal já fez a consignação da obra com a empresa de construção civil Adimar e Engenharia responsável pela sua execução. De acordo com o presidente Nuias Silva, trata-se de um projeto importante para a saúde pública. Nomeadamente, a segurança alimentar na toda a cadeia que também serve desempenhar, mas também para a requalificação ambiental que a zona também sofrer e não também reduzir grandes constrangimentos que hoje em dia não tem ali em termos de aspecto visual, mas também outras questões ligadas à saúde pública na ex-localidade. Silva falou numa infraestrutura moderna com uma requalificação profunda e que abrange diversas valências, nomeadamente a criação de um alçougue municipal. Para além de permitir espaço para que pessoas que desempenham as atividades de açougueiro e outras pessoas tenham um espaço digno para o acesso animal, para que o animal possa passar por um processo de inspeção, depois para o processo de matança, processo de exportação de excesso de produtos para vários pontos de ilha e de país, também ali, também nascer um açougue municipal e que pessoas podem adquirir carnes que também saírem de ex-matadouro com grande qualidade. O prazo para a sua conclusão é de nove meses e é cofinanciada pela Câmara Municipal de São Filipe e o Fundo do Ambiente no investimento de quase 35 mil contos, um projeto que o Autarca de São Filipe considera grande. Nós esperamos entre outubro, aliás, outubro a novembro, nós estamos ali para receber ex-grande abra, mas aqui, que também fica só para obra. Ele também tem uma requalificação de tudo que ele é envolvente ali. Para uma hora que não tem nem esse espaço de matadouro municipal, enquanto infraestrutura tecnológica, moderna, bonita, que também fica ali, tudo é zona para ser amplamente requalificada. De realizar que a Câmara teve que realizar dois concursos e aumentar o valor proposto inicialmente para que o projeto pudesse passar à fase de execução, situação que acabou por atrasar o início das obras, conforme explicou o autarca Nuias Silva. Na Ilha do Salmo, mas concretamente em Santa Maria, há pessoas desconhecidas que estão a matar cães por envenenamento. Tal prática tem chocado vários morícipes, conforme apurou o Moisés Évora. O vereador para a área de saneamento adianta que a Câmara condena tal atitude, uma vez que tem um serviço que presta em matéria de proteção de animais. A prática a não entender de Francisco Correia decorre desde dezembro. Acionamos Polícia Municipal e articulação com Polícia Nacional para fazer a investigação sobre esse assunto, mas infelizmente nós não tivemos sucesso porque provavelmente as pessoas fazem essa ação durante a noite. E ultimamente, há uma semana atrás, também recebemos informações que sete cães foram envenenados em Norte Santa Maria. Nós condenámos essa atitude porque não é uma prática saudável, até porque existe lei que condena pessoas que maltratam cães ou mandam matar qualquer tipo de animal. Estamos atentos e já acionamos Polícia Municipal que é a autoridade da Câmara para fazer investigação e estar atendo a qualquer tipo desse movimento para fazer denúncia e proceder criminalmente. Porque temos um canilo onde recolhemos cães valios na rua e colocámos no canilo onde fizemos a disparasitação, fizemos vacina e castração e colocámos aí para adoção ou mesmo havendo pessoas interessadas para adoção para levar para estrangeiro sempre estamos disponíveis. Por isso a Câmara repudia esse comportamento com toda a veemência porque não é uma prática que deve ser seguida na Ilha do Salve. Um assunto que tem contado com várias reações nomeadamente por parte de munícipes que vivem em Santa Maria. São nove horas mais vinte minutos Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde da Guiné-Bissau chega-nos a informação de que a Rádio Capital FM decidiu suspender o programa de debate político e com a participação dos ouvidos como forma de precaução devido a condições de segurança. Segundo o diretor da Estação Radiofónica Privada Lassana Caçabá a situação atual na sequência da dissolução do Parlamento e a queda do Governo Constitucional saída das eleições de 4 de junho a imprensa ficou algo condicionada para realizar determinados trabalhos conforme o Engelho Teixeira. Lassana Caçabá lembra que a Rádio Capital FM foi atacada por duas vezes na vigência do Executivo da iniciativa presidencial e seriamente condicionada para retomar as suas emissões que só viriam a acontecer com a entrada em funções do Governo liderado por Geraldo Martins primeiro-ministro nomeado após a coligação Peguei e Terra Arranca ter vencido as eleições legislativas que tiveram lugar em junho do ano passado. Estes episódios e o atual cenário político confuso após a dissolução do Parlamento diz Caçamá levaram a direção da Rádio Capital FM a tomar a decisão de suspender os referidos programas. Neste momento de ponto de vista de segurança para os jornalistas não temos condições. Estamos a falar de uma rádio que foi atacada duas vezes ainda temos jornalistas e técnicos com sequelas no último ataque em 2022 depois do acontecimento do dia 30 de novembro e 1 de dezembro a partir daí a situação deteriorou sobretudo no que tem a ver com a segurança. Aliás no mesmo dia quando houve a informação depois sancionada pela Presidente da República em como houve uma tentativa de golpe de Estado nós suspendemos logo a emissão depois de termos a informação em como a rádio pública e a televisão foram acertadas pelos homens armados. Suspendemos as nossas emissões a partir daí emitimos um comunicado nas nossas plataformas digitais informando ao público que vamos suspender o programa Frequência Ativa que é um programa de interação do público onde se fiscaliza a ações governativas e também o debate nacional que é um outro programa que emite opiniões dos jornalistas. O diretor da Capital afirma lamenta a suspensão dos programas de grande audiência da estação e que deixa um vazio na prestigiosa contribuição para o reforço da cidadania e a democracia mas afirma que a segurança da estrutura e sobretudo dos seus profissionais falaram mais alto neste momento. Os nossos espíritos também não estão tão tranquilos enquanto humanos e enquanto profissionais porque temos que salvaguardar a vida dos profissionais. Estamos a falar de um país que de ponto de vista securitário é muito frágil. Às vezes há situações em que alguém aproveita-se de um contexto um pouco duvidoso para resolver certos problemas. E estamos a falar de uma rádio atacada duas vezes e depois de uma decisão administrativa que eu considero e continuo a dizer que é uma decisão administrativa ilegal a rádio foi encerrada pelo outro regime e agora a mesma estrutura política é que voltou a assumir o poder na Guiné-Denção depois da dissolução do parlamento e depois da intervenção musculada dos militares em todo o cenário não sentimos-nos seguro. Não há condições efetivas reais para que os jornalistas possam fazer o seu trabalho de forma livre e responsável como manda a lei. Há muita reserva. Diretor da Rádio Privada Capital FM Lassana Kassamá e as situações difíceis em que os jornalistas são confrontados para o exercício das respectivas atividades profissionais neste momento na Guiné-Bissau. E no vizinho Senegal chega-nos a informação de que o Conselho Constitucional deste país rejeitou no dia 5 de dezembro a candidatura às eleições presidenciais de 25 de fevereiro do opositor Osman Soncó. O dossiê da candidatura de Osman Soncó estaria incompleto segundo o Conselho Constitucional do Senegal que rejeitou a sua candidatura às eleições presidenciais de fevereiro próximo disse à imprensa o seu advogado. As autoridades tinham recusado entregar todos os documentos necessários para a candidatura. Por outro lado o Supremo Tribunal do Senegal confirmou ontem a condenação do opositor Osman Soncó a seis meses de prisão com pena suspensa por defamação. Osman Soncó que alcançou o terceiro lugar nas presidenciais de 2019 está detido desde o final do mês de julho acusado pelo ministro do Turismo por defamação e também júria. O advogado do Estado senegalês reagindo a esta condenação nas seis meses de prisão com pena suspensa por defamação e júria assegurou que o principal opositor do presidente Maquissal perdeu em toda a linha. Os advogados de Soncó não se pronunciaram sobre a condenação que exclui para já o principal candidato da oposição à corrida presidencial deste ano no Senegal no próximo mês de fevereiro. A lista definitiva dos candidatos será publicada no próximo dia 20. E a Europa deve preparar-se então para enfrentar temperaturas como há muito não se via numa massa de ar fria associada a imensas influências marítimas está a afetar todo o continente europeu. No caso de Portugal o especialista que foi contactado pela CNN Portugal prevê que o frio se intensifique entre os dias 9 e 11 com as temperaturas a descer até os 7 graus negativos das cidades do interior e também do litoral. A vaga de frio polar que já se faz sentir é consequência da entrada de uma língua de ar frio de um pós-frontal associado ao ar marítimo. Segundo as previsões a partir do próximo domingo até segunda-feira os ventos vão injetar ar frio em toda a Europa. A Europa Central em particular vai sofrer uma vaga de frio que não se fazia sentir há 15 anos. O ar frio também vai fluir para Portugal afetando metade do país e atingindo o seu pico entre os dias 9 e 11. As temperaturas poderão descer até os 7 graus negativos em cidades como Bragança e Guarda e também em algumas zonas costeiras. Terói aves mais 25 minutos é o fim de linha neste jornal. Não sei antes informar o amigo ouvinte caso esteja perto de alguém que veio de Portugal a bordo da aeronave da TACV saiba que o aparelho já aterrou aqui da praia portanto pode ir para o aeroporto que o avião já lá está. Em São Vicente chegou em instantes o aparelho da Best Fly a coisa de 5 minutos que aterrou na Universidade de Évora em São Pedro. Pela Via Marítima temos neste momento o Dona Tututa que navega em direção ao Porto da Palmeira na Ilha do Sal está neste momento a meio das duas ilhas pelo que por volta das 10 da noite é expectável que o Dona Tututa já esteja atracado no Porto da Palmeira na Ilha do Sal. Aqui no sul temos o Praia da Guada neste momento a navegar muito perto da costa sudoeste de Santiago deve aproximar-se daqui a pouco da cidade de Velha expectava que também dentro de uma hora no máximo o Praia da Guada deverá estar atracado aqui no Porto da Praia. Ficamos por aqui obrigado pela sua preferência e pela sua companhia amanhã estaremos de volta para mais informações entretanto às 8 a Gracieta Silva estará aqui para apresentar em síntese os assuntos que estão a marcar atualidade e às 22 horas atualização informativa com a Milu Rodrigues obrigado boa noite e até amanhã. mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile RCV o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora RTC Mobile RTC Mobile RTC Mobile RTC Mobile